Olá, tudo bem? E muitas graças pela convite e por permitir-me falar deste projeto que me gosta tanto e desta paixão comum que temos por as cartas. Exato. Eu que agradeço. Eu agradeço por você ter aceitado esse convite. Você fala diretamente de Buenos Aires, na Argentina. E, bom, para começar, eu queria saber qual é a sua relação com as cartas? Por que cartas na sua vida? Bom, eu estive, quando era um adolescente, estive como o que em seu momento se chamava friend friend, como um amigo por correspondência, né? E me lembrou com gente de diferentes países, ainda internet não estava desenvolvendo, tão desenvolvendo. E depois, quando terminé minha escola secretária, aos 17 anos, viajé a Australia para viver um ano lá e fazer uma escola secretária. E, nesse momento, comecei a cartear-me com minha família e amigos. O telefone era muito caro e, de verdade, foi como o acercamento ao o epistolar e a emoção de receber uma carta. Depois, por suposto, paralelamente a isso, eu sou um apaixonado das letras e da literatura. Me parece que o amor por o epistolar é filho do amor por a palavra escrita, por a literatura. Então, a partir de aí, começou este gosto por a literatura, não só o epistolar, mas também por os diários íntimos, por os dietários, por essa literatura de intimidade. E também por um gênero que, eu acho, é muito livre e que permite que convivan dentro dele muitos outros gêneros literários. Então, assim foi que nasceu esta pasão por o epistolar, há muitos anos, quando eu ainda não pensava fazer este projeto de podcast. E como é que surgiu a ideia dos podcasts? É uma ideia muito interessante, não é? Na verdade, foi unir diferentes mundos que a mim me gostam e me interessam. Um é o de literatura, como eu disse, outro é o de teatro e depois o de rádio, ou o linguagem radial. Não há essa discussão de se o podcast é ou não rádio. Eu acho que, em muitos casos, tem um linguagem radial. Então, unir esses três mundos foi a primeira premissa. E depois me perguntou o que seria com essas cartas, célebres, de personagens notáveis, que eram leídas em voz alta, que outros voos iam cobrar, textos que não foram escritos para ser dito em voz alta. Então, é que aí, a partir da voz de atores e de atores, estes textos cobram uma nova dimensão, uma nova vigencia. E, sobretudo, eu acho que um novo voo. Assim como a letra escrita é o sello de uma pessoa em uma carta, o sello mais vivo dessa pessoa, dessa personalidade, me parece que nessas cartas de pistolares, o sello mais vivo e mais intransferível é a voz de atores. Então, o projeto está a meio caminho entre a não ficção, porque são cartas reales, mas também essa mirada que fazem através da interpretação, os artistas que se colocam por um momento na pele de quem escreveu as cartas. Exato. E como vocês selecionam? Você tem um grupo? Você trabalha sozinho? Como vocês selecionam as cartas? Tem algum critério? Como é? Eu trabalho com Tomás Spray. Tomás está a cargo da seleção do sonido, mais que nada. Tomás procura que o projeto tenha, desde o sonoro, uma experiência imersiva, uma experiência de intimidade, que estou contando. Então, a partir disso, ele vai criando toda a identidade sonora de pistolares. A produção, em quanto a seleção de cartas, dos atores, da gravação do guão, de cada um dos episódios, é minha. Na verdade, a seleção das cartas tem um critério muito amplo, porque as temáticas são muito amplas, mas sim há um tema que me preocupa um pouco, e é que a carta seja uma unidade de sentido em si mesma. É a dizer, que não necessite muita mais explicação que a que eu dou no início da carta, do episódio, o episódio começa com uma introdução minha, na qual eu apresento ao personagem ou aos personagens. Então, a ideia é não deixar a ninguém fora, que a carta não remita a outra carta e outra história que a gente não conheça, mas que seja, pois, uma história de amor, ou uma carta de declaração de princípio, ou uma carta aberta. A ideia é que cada vez mais gente se acerque ao fogão, por dizer-lo de alguma forma, e não que se eu não estou interessado em esse personagem, passe de largo por a carta. Então, que haja um tema que chame a atenção, ou o personagem, ou se não conheço o personagem do tema, ou se não conheço alguma pequena anécdota. Mas a ideia é que sejam cartas que em si mesmas sejam um pequeno conto. Então, há cartas que a mim me gostam muito, mas que, lamentablemente, sinto que não formam parte do universo desse projeto por essas coisas, porque não são de alguma maneira tão inclusiva, tão para todo o mundo. A mim, talvez isso tenha relação com o trabalho de periodista, mas eu quero que mais gente se acerque ao projeto. Não estou interessado em fazer um projeto só para poucas pessoas. Me gostaria que muita gente se acerque e, então, a hora de escolher as cartas, também penso nisso. Também, por suposto, que sejam beijas, que nos interpelen, que falem de nossa época, ainda quando foram escritas há muito tempo. Mas a seleção de cartas é um processo, um dos processos, porque tem vários processos de podcast, mas é mais apasionante, porque é o processo de acopio de informação. Então, o processo é infinito, não é? E, bom, tem que selecionar e ver com qual carta você se queda para gravá-lo. Sim, exato, exato. Não está enfocado na Argentina civil. Nós estamos na Argentina, muitos dos nossos ouvintes são de Argentina. Tem cartas de, por exemplo, Sigmund Freud, Salvador Dalí, Violeta Parra, Fernando Pessoa, Regina de Brasil. Então, a ideia é que seja um podcast universal de personagens que, por alguma razão, foram notáveis ou se destacaram. Ou talvez também, há alguns personagens que não são tão conhecidos, mas que têm uma história que contar. Há não muito tempo gravamos uma carta de um ex-combatante da Guerra de Malvinas, Argentina, e esse ex-combatante leu a carta que ele mesmo mandou desde a trincheira na guerra. Essa carta me parece muito interessante, e, embora sua nome não seja conhecida pelo grande público, acho que sua história condensa algo que tem a ver com a história recentemente e mais dolorosa da Argentina. Então, também buscamos nesse tipo de cartas. Em princípio, começamos com as cartas mais de bronze, as mais célebres, de Van Gogh, de Rilke, de Frida Kahlo, e depois começamos a buscar coisas que são, creemos, como mais pequenas ou menos conhecidas para conhecer a nossa audiência. E nem sempre são atores que gravam, então. Tem casos especiais como esse, por exemplo, que o próprio escritor da carta leu a carta. Esse é o único caso em que o próprio autor da carta é quem a lê. Em princípio, os casos são atores, mas há alguns casos em que não, casos em que nós pensamos que quem a lê tem algo para aportar a a carta, independente de que seja ou não ator. Por exemplo, o exemplo de dois músicos argentinos maravilhosos, Astor Piazola e Mercedes Sosa. Há uma carta que Astor Piazola escreve a Carlos Gardel, quando Gardel havia morto, uma carta ali que não está, e essa carta foi leída por Pipi Piazola, que é seu nieto, o nieto de Astor Piazola. E uma carta que Mercedes Sosa escreveu desde o exilio foi leída por sua sobrina, Maria Belém Sosa. Então, nos parece nesse caso que, ainda quando não sejam atores, sua leitura lhe agrega uma emotividade, lhe agrega algo particular à carta. Então, também optamos, nesses casos, por separarmos um pouco da questão actoral e colocar essa emoção na leitura das cartas. Claro. E aí você mencionou uma carta brasileira, ou de uma brasileira, que é Elis Regina. e como foi a seleção dessa carta, a gravação? Vocês têm até o making-of, né, da gravação. Pode falar um pouco para vocês sobre essa carta, dessa brasileira ilustre, né? Justamente, sim, brasileira ilustre é a grande palavra, porque eu sinto que na Argentina nós conhecemos só uma pequena parte do grande mundo musical que tem o Brasil, o admiramos muito, e ouvimos a música que se produz no Brasil. Me dá a impressão que ouvimos só uma pequena parte, mas dentro dessa pequena parte, por suposto, Elis Regina está nesse bronze, por suposto, como os outros grandes, Chico Bacchê, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Tajavan, Chico César. En fin, há um monte que aqui olhamos e admiramos. Em realidade, eu fui a buscar essa carta porque sabia que existia. Alguém me havia dito que essa carta existia. Então, a encontrei em português, a fiz traduzir por uma amiga que é brasileira, e depois busquei a Maria Creusa para que ela leia. Em esse caso, também, de novo, Maria Creusa é uma cantante, notável, mas pensei que sua leitura iria dar uma emotividade a essa carta que Elis Regina escreveu a seu filho. A carta de uma mãe a seu filho. Quanto o ama e também quanto o salva. Quanto a presença no mundo salva a de ela, que foi uma vida com dolor. É uma bela carta mesmo. Eu recomendo a todos que estão acompanhando e que entendem português, mesmo quem não entende, que vejam os podcasts, tanto o making-of quanto o próprio podcast. Bom, Diego, e o que você diria, então, para os brasileiros que gostam de cartas, assim como você? A maioria das suas gravações é em espanhol, né? Acho que é 98%, né? Então, você atinge muito os hispanohalantes do México, da Argentina, de outros países. E talvez agora você consiga chegar um pouco mais aqui no Brasil, né? No português do Brasil. O que você diria para os brasileiros que gostam de cartas como você? Na verdade, que descobrem um gênero que a mim me parece que é fascinante. E, además, também creo que quando nós deixamos de escrever cartas, de alguma forma, abandonamos algumas coisas. Abandonamos uma prática cultural que teve siglos, abandonamos um rito de intimidade, abandonamos uma forma de pensar pausada. Então, me parece que é interessante não só a ler, mas animar-se a volver a escrever cartas. Aquela pessoa que nos recebe vai agradecer muito. Neste momento onde tudo está fragmentado, onde as coisas se fazem para já, onde não podemos esperar nada, talvez a emoção de receber uma carta, algo físico, que se lembre, que quando o deixamos ao outro ano tem outro color, todo esse tipo de coisas, me parece que é algo que seria interessante recuperar. Por suposto, os avanços da tecnologia são maravilhosos e isso não vai em detrimento do outro. Estamos tendo uma conversação a milha de quilômetros por esta maravilha da tecnologia, mas o que digo é que também põe um pouco a atenção em que perdemos quando deixamos de mandar cartas. para tentar recuperar isso. É, é algo mesmo. Bom, Diego, então o projeto de vocês, o seu projeto, tem aproximadamente dois anos, não é? Não sei se foi criado em 2018, é isso, não é? Exato, foi criado, estamos a ponto de cumprir dois anos, o 10 de diciembre cumprimos dois anos e estamos preparando para o 11 de diciembre uma tertúlia epistolar que reuniu através de Zoom com alguns dos nossos seguidores, com música em vivo, com um vino, com algo como para celebrar esta, já dissemos, uma primeira tertúlia epistolar, a primeira foi sobre cartas de amor e agora estamos por fazer uma segunda tertúlia epistolar que vai ser sobre cartas de desamor. A gente leva cartas para compartilhar, cartas que tenha escrito ela mesma ou, às vezes, cartas que escreveu outras pessoas. Então, é uma das coisas que foram surgindo a partir de Pistolar. Pistolar nascido como um podcast, mas agora tem essas tertúlias. Estou dando um trabalho de literatura epistolar também. Então, há alguns derivados, pequenos filhos que vai atendendo este projeto. Pois é. Bom, muito sucesso para você. Desejo ainda mais sucesso. Vocês estão no YouTube, claro, no Instagram e no Facebook, nas três mídias. E espero que a gente consiga fazer mais conexões como essa no futuro. E este vídeo é mais para apresentar mesmo o seu trabalho aqui no Brasil, na minha página, Estudos Epistolares. e não sei se você quer dizer mais alguma coisa. Muito obrigado por o espaço e também me encanta isto de hermanar projetos, porque você estudia o epistolar e desde a sua página e eu, de alguma forma, aunque minha especialidade não é a literatura epistolar, sim amo as cartas. Então, me parece que uma das coisas que eu percebi quando entrei ao mundo do podcast, mesmo quando você não tem um podcast, é uma questão de generosidade, de abrir a porta e dizer, bom, nos queremos conhecer, fazemos este trabalho, temos este interesse comum. Então, isso me parece que é muito bonito. Nós estamos em Spotify, nossa principal plataforma, em várias plataformas de podcast, também em YouTube, que o criamos agora durante esta pandemia. Pensamos que há gente que não está tão familiarizada com Spotify ou talvez não o tenha descargado em seu teléfono celular. Então, é o mesmo conteúdo, mas em YouTube como Epistolar Podcast. Ok. É sempre Epistolar Podcast, em todas as... É, Epistolar Podcast. Para fazer o mais fácil, se você põe Epistolar Podcast no Google, seguro que aparece porque estamos em todos os lados. Foi assim que eu encontrei você. Então, tá, Diego, muito obrigado por ter aceitado esse convite, só para a gente conversar um pouco. E espero que futuramente a gente tenha outras trocas epistolares aí para dividir. Um abraço. podamos gravar algumas cartas de Brasil, gravamos algumas em português e, bueno, talvez seja uma forma de que nos descubra mais amigos do Brasil. Pois é. Vamos lá, então. Obrigada, Diego. Boa sorte para você e a gente se fala. Tchau, tchau. Tchau, tchau.